Desde o forte temporal que atingiu a cidade de Petrópolis no dia 15 de fevereiro deste ano, o MPRJ tem trabalhado para enfrentar as graves consequências causadas pelas chuvas e para implementar medidas de prevenção e mitigação de riscos de desastres naturais no município. Confira no quadro MPRJ pelo Estado. A chuva do dia 15 de fevereiro de 2022 e do dia 20 de março de 2022, elas trouxeram as duas chuvas, né? Eles trouxeram impactos bem severos para a cidade, né? A cidade quase toda foi afetada por esse desastre, né? Então, a reconstrução disso agora também vai ser uma coisa complicada. A gente percebe que a cidade já retornou ao seu funcionamento, as obras começaram em alguns lugares já de reconstrução, as famílias estão sendo cadastradas, algumas já no aluguel social, estão sendo feitas as revisões das áreas de risco dos polígonos, né? Para verificar a estabilidade do solo, ver o que precisa ser feito de mitigação para que muitas famílias possam residir em suas próprias casas com medidas de mitigação, por exemplo, contenções pequenas, drenagens pequenas, colocações de calhas. Isso já está sendo averiguado para que nenhuma pessoa volte para os locais afetados sem uma mínima condição de segurança, né? Então, esses polígonos já estão começando a ser revistos e a partir disso também as obras que são emergenciais para todo o município, já estão muitas delas com seus estudos avançados e em fase de projetos para implementação. Legenda Adriana Zanotto